E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Rimas em 3, 2, 1, Rimas! 3, 2, 1, 3, 2, 1, eu vou naçar nesse otário. Meio bem do sorteio, mas erro no adversário. E eu penso a mim derretar de atar. E eu tenho de Paris e pra mim você não é páreo. Vai que se começar já me contando Pode deixar que eu já vou te amassando Independente de aqui todo o plano Acha que vai me alcançar Mas não tá no ringue Cê é o rei do trio Conhece o Drift King Vai falar de um vale pra malva E se a maldade hoje é ponte Então guarda a chuva Até porque sua visão é turma Se eu sou o rei do trio Eu nunca tive medo dessas curvas Você é que treparo Então para seu otário Vai pra casa do caralho Eu te alcançar Cê rima que não volte Eu tô mais elevado Mas dizem você que lute Você que lute Pra mim tá tudo bem Ele falou que ele tá avançando O Marte vai além Cê não tá mais avançado que eu Você só fala aquilo que te convém Você perdeu uma final E eu ganhei quantos nacional que você quer E eu ganhei quantos nacional que eu tenho Cê não bate Isso é que eu lembrei Primeiramente cala a boca Cê é o arrombado Me respeita que eu entrego Com a história do meu estado Tô na história do estado Mas eu vou te bater Ele vai ser brecado No meu R.A.B. Cê já perdeu pra mim Isso aqui é o TBT Cê fez história Mas o Bigão Vem bem mais que você Naquela filosofia Eu e o Bigão A vitória é coletiva E depois de anos Acabou a piadinha Quando ganhou foi dois Vitória de dobradinha Sabe por que que não é dobradinha? O bate eleva o clima Hoje o seu castelo Vai ficar em ruína Cê nunca conseguiu elevar o clima Não é dobradinha O bate rima O triplo do que cê rima Só que mano Eu não fico puto Você é produto Você é bom dentro Mano, eu rima o quadro Mas só Se eu bater na clara Você toma o pau Eu tô no instrumental Ano que vem Eu vou pra Red Bull E trazer PSP É dois nacional Eu gosto disso É ritmo de guerra Mas toda vez que eu rimo É ritmo de festa É como se eles fossem instrumentos Então o J vem fazer orquestra É a sua mente Eu adentro no seito Porque eu sou a chave-mestra É, é Dinatinha Isso é alas de curso Alas de palestra Eu não sei batalha Mas você vai ficar sua ligária Toda vez que eu Eu tô farto rei Eu sei que Isso não é o país italiano Sei, eu sou tipo chefe Eu canto o gol aqui no péssimo Sua rima é o décimo É, mas é os dois que sopram Porque eu gosto de caixa no agréssimo Então se sinta desafiado Porque esse aqui é o fim do jogo É os quarenta e cinco É o chubo trocado Se eu podia ter desafiado o Alevis Que poderia desafiar a devilzinha Mas eu vou te mostrar Que você fez a pior escolha da sua vida E eu que vou sair com essa folhinha Então fica a sua Vi meu aliado Você voltou Mas pelo visto eu percebi Que você tá afiado Então fica tranquilo Vai sair com a nossa antiga Pra plateia nova vai dar um espetáculo Você vai ver que você não me intimida Eu sou o seu maior formar Também sou o seu maior obstáculo É, mas acabou de falar Que é o maior fã Então, depois que eu bater Eu tenho que cular no Instagram Porque esse aqui vai sair com a folhinha Só que você pega a rima que eu faço Enívoro sai com folhinha Enívoro sai com pedaço Então sai com pedaço Você vai perceber Continuo sendo um pitbull no espaço Quando eu falo que eu sou seu fã Não é pra você ser um cuzão Não valorizo foto no Instagram Valorizo uma ideia E um aperto de mão Um aperto de mão É, agora eu vim te dizer Que é apertar a mão do JP Porque batalha tá apertado pra você Não é não? Eu sei, mas ele entendeu Sabe por que eu faço a metade Não é cumprimento É cumprimento Pois o meu pitale tem longevidade É o JP Contra o Nel por muito tempo Mas foi o número um Batalha entre nós sempre é apertado Afinal, se não fosse Nós era comum Então eu já vim preparado Eu vim com a minha armadura Eu vim com a espada Que é o microfone Pra bater em cima A minha barra da estrutura Eu entendi tudo o que você disse Mas sabe que essa é a minha vez Penafinado ou desafinado Eu sou afiado pela escassez Tudo que me faltava Mas não fiz uma na quebrada E eu sou o mês Se eu era o um Pegarei o torment Pelo visto Hoje é o número três Eu falei sobre nós Eu pretender Eu falei sobre o tempo Eu ser o melhor do RJ O melhor de SP Eu falei Que você também podia Até trazer o nacional Só que você parou No meio do caminho Então nós passou Te atropelando Eu pau Você se comprometeu Perdeu Porque agora mano Você sabe que A minha barra desceu É por isso que eu não falo Só sobre Meu freestyle e o seu Você disse que a gente Era os melhores Melhores estudantes Do coliseu Hoje é dia da vincância Eu vim buscar o prêmio De MVP Que era meu Você quer o prêmio De MVP Aquele que você não buscou Se um dia O meu coração parar O rap é meu Desfibrilador Então agora Respeita o moço Patente alto Bica de grosso Você quer o prêmio De MVP Vai ter que arrancar Essa porra Do meu peixe O meu peixe O meu peixe No empanho do beat Tá ligado Que o jogo P.E.P. é trago Ele não tem limite Pondo prato Seu meu aliado Mas não tem requite Sabe que esse é o seguinte Caralho Eu vim na busca De só um colar E aqui ó Vem ganhando a cabeça De brinde Venho na cabeça Você é muito prepotente Eu não vou levar sua cabeça Afinal você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio Nós dois foi em pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu E você pipocou na final Não sabe porquê Mas não eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final Se eu dei o pau Foi do seu parceiro É muito obrigado Tá ligado Não aplaude Como que eu não fui MVP único na noite Que não perdeu um round Eu acho engraçado O JP do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro Mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora Você tá ligado Que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi Nenhum round na noite Então nós dois É o mesmo feito Mas sabe porquê Mano que aqui Eu explando Eu não perdi um round A nossa diferença é que eu competi todos Sabe porquê tá fudido Sabe porquê tá perdido O único MC na história Que foi para dois sinal seguido Mas final seguido Você tenta Mentira Porque pra duas Também foi o 90 Hoje você se orienta Não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço E no meu dedo Dois anel Se eu falo merda Vai batalhar com o João É desse jeito Que eu faço improvisação Já que você falou Que me ensina Como se chupa Relaxa Fala merda Que eu pego seu putão Cala o seu papel Que eu mando Só que você sabe Que agora é uma batida Você prepara Pega o seu João Eu vou bater Ela suar duas caras Essa é minha pizza parceiro Essa é daqui Papalinha Antes eu sei no cu de frango Mas eu não tenho Pé Mas tipo uma galinha Minha amiga Entenda que agora Eu te revoco Você não entendeu Que a Débio é um aremoto Não sou uma galinha Eu sou um hipopoto Eu saí numa da piscina É moto, moto, moto Não, não Já vi nada Nem foi só resposta Tudo que você falou Foi só uma bosta É sério Vai pra piscina Aqui na humildade Com pensamento raso Você não traz profundidade Meu robo já é Pra que trazer profundidade Sem migué Cala sua boca amiga Horroroso Quando ela é piscina Que só tá fofo Só essa cita que você tá falando Mano, você te afunda Se bem com essa rima Mano, você apanharia Toda segunda Por isso que na rima Você quis sua bunda Conquista alguma coisa Com a rima e não com a bunda E no pé É vida rima é rara A Débiozinha lá Chega e te para No meu argumento Você repara Se quer que eu pego Uma porra do Jack E esfrego na sua cara Muito bem Você ganhou uma temporada Abaixa sua moral Eu tô toda segunda Nos caras tô dando pau Rainha do Tchulala Aqui sua moral Você ganha temporada Eu sou a rainha anual A ansiedade que eu vi Vejo que os poetas estão no topo Mas muito deles estão tentando Sendo caçado Meu ano ainda estou todo morto Será que esse estado É pra ficar no meu corpo Desculpa, mano Mas eu ando em dinhas retas O meu papo nunca é torto Desceu Troco de azul Ando no caminho dele Meu mano não tem o medo Da luz que me conduz Eu não vou separar Essa batalha A batalha de morte Eu mando Eu te agradeço A te reduz Nada me reduz Nada me confia Que nasce A minha linguagem Me atrapalha Mas que se foda Meu mano Porque quando é atrapalha Que nós cresce Não, não Pra mim você não passa De um jumento Eu sou o seu fermento Quando eu te bato Você cresce Chamamos de MC fermento Se você não vai ter Tô te fermentando Por isso agora Isso foi o monólogo Você falando na parede Contra você mesmo Não entendi o que você falou Precisa só no audiologo Porque achei meio vacumano Agora eu te destaco Meu mano Na verdade meu parceiro A alma tá nos clamando Tá nos chamando Rima boa Você não me trouxe Por isso agora Tu tá no caminho Nossa Eu ataque você no responde Tô sentindo Que eu tô fazendo O que tá ali é sozinho Não, sozinho não Pois a tonidária se invade Eu tenho que te demonstrar Que você não vai sustentar O ataque é MC Ferreiro Tu tá nesse lado Então sentindo esse bug Eu pergunto Sou matemático E não vem dar A tropa do permate Não vem nem sentido Gritaram por dó Por isso agora Caiu lá por um Eu falo que é o efeito Nome ló Você não tá entendendo De nada Por isso agora Do talento não pinja Fuja Você não ganha Se não der medido De naturo Não é o que torce o poling De quem? Eu tava falando Da digição E a sua farão Essa margão Você vê que quando Vem terceiro Fala sobre a mágica O jogo é que virou Por isso que hoje você cai Você falar sobre sua divisão Aquilo que você mais cumpria Na hora de dar Ei Desculpa aí Pela hipocrisia Eu julguei humano Falei que a língua dele Tava enrolada E a minha agora Tá enrolando Não tô entendendo nada Ai já sei De mais poderosas Mas eu tô em volta Pro seu estado Pelo vítus Pra doença é contagiosa Não, não, não Eu voto pro meu estado Mas voto pro Brasil todo Não sozinho Se minha língua tá enrolada Tem muita coisa escrita nela Que ela é tipo O pergaminho Pronto Sabe o que você é? Você é idiota Eu voto pro estado Não esqueça Sabe o que é que tá escrito No pergaminho? A sua cabeça Que estranho A ver o pergaminho Tava escrito sua cabeça Ai eu ouvi que o pergaminho Não servia para nada Por isso que eu fiquei Numa tristeza Sou dragão guerreiro Mime repetido Por isso agora Eu tô pronto para o jogo Se a sua língua é a merda De um pergaminho Me chame de nela Lixa a bia Eu coloquei fogo Boa!